Ah, meus queridos, minhas queridas, seja bem-vindo, barra-vindo de volta a mais um vídeo nesse belíssimo quadro branco. Eu separei alguns tópicos principais dos assuntos que mais caem, vou passar um resuminho aqui pra você antes do vídeo, pra você saber onde que você tá se metendo ao ver esse vídeo de 40 minutos. Ó, o primeiro tópico é escala, razão e proporção. O segundo tópico a gente vai falar de álgebra e aritmética, sobre grandezas diretamente proporcionais, sobre regra de três, sistemas de equação. O terceiro é função, é a álgebra aplicada na função. Depois a gente vai pra geometria, não, 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 tô confuso aqui, vamos pra probabilidade estatística. Qual a probabilidade de um evento acontecer, de um evento não acontecer, vamos falar um pouquinho disso. E por último sim, geometria, semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras, e que mais, que mais, fórmulas da área das figuras geométricas e uma pitadinha de trigonometria. E se liga, esse vídeo daqui, teoria pura, só teoria traz teoria pra você tá afiado pro Enem 2019. Mas quer aplicar isso na prática? Quer ver como o Enem cobra esses assuntos? Eu liberei pra vocês a apostila chamada Enem, direto ao ponto. Porque são só os assuntos que mais caem, então é justamente direto ao ponto. O primeiro link aqui da descrição é a apostila Enem, direto ao ponto, completa, com 101 exercícios só dos assuntos que mais caem no Enem. Matemática, natureza, humanas e linguagens. Todo mundo que tiver interesse, o link tá aqui na descrição pra belíssima Enem, direto ao ponto. E agora sim, vamos começar com escala, razão e proporção. Eu tô com saudade de fazer isso, vamos lá. É 3? É 2? É 1? Ah, moleque! Tava com saudade de fazer isso. 2 quintos. Você provavelmente conhece a fração. O que é fração? Fração é a mesma coisa que uma divisão. 2 sobre 5 é a mesma coisa que 2 dividido por 5, que é a mesma coisa que 2 quintos. Isso é a razão entre 2 e 5. Caso te pergunte, qual que é a razão entre o número de meninas e meninos numa sala de aula? A razão é a mesma coisa que a divisão. O número de cima dividido pelo número de baixo. Toma cuidado. A razão entre A e B é a razão A sobre B. A razão entre B e A é B sobre A. E nem sempre isso daqui vai ser igual. Então toma cuidado com a ordem que o exercício te pede. Proporção agora é uma igualdade de frações. É uma igualdade de razões. Ou seja, 2 quintos é igual a 4 décimos. Isso daqui é uma proporção. São frações equivalentes. O que muda basicamente é o numerador e o denominador, mas eles mudaram na mesma proporção. Então, aqui em cima multiplicou por 2 e aqui embaixo também multiplicou por 2. Quando temos frações equivalentes, nós temos uma proporção que é uma igualdade de razões. Outra forma de você falar isso é 2 está para 5, assim como 4 está para 10. É a forma de se falar 2 quintos é igual a 4 décimos. E a gente vai usar muito isso daqui de igualdade de frações em regras de 3 e semelhança de triângulos. Então já guarda na sua cabeça como se pronuncia isso. 2 está para 5, assim como 4 está para 10. É simplesmente proporção, igualdade de frações, tudo a mesma coisa. Agora, aplicado em escala. E a escala que é o que o Enem geralmente cobra. Razão e proporção é só você saber. Mas é com escala que o Enem geralmente cobra as questões contextualizando. E o que é a escala? Escalas, 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 várias formas de representar escalas. Tudo a mesma coisa. Escala é uma representação gráfica para você reduzir um tamanho muito grande para caber em um papel, para caber em uma maquete, para caber em algum lugarzinho. Ou o contrário, se você quiser ampliar, você também vai usar escala. Mas normalmente escala é para reduzir o tamanho das coisas. Pega um grande monumento e faz uma miniaturazinha. Você transformou ele num negócio menor, mas mantendo as proporções. O que é manter as proporções? Você provavelmente já mexeu em Photoshop ou algum programa desse tipo. E você tem que aumentar e diminuir a figura. Mas você tem que apertar Shift para a figura não ficar completamente espremida ou completamente alongada. Quando você aperta o Shift para aumentar ou diminuir o tamanho da figura, você está mantendo as proporções. 1,2 pontos 500 representa o que? Representa que na vida real, no tamanho real, o negócio tem um certo comprimento. Que foi reduzido em 500 vezes, para caber no papel, para caber na maquete, em alguma coisa. Aqui no caso foi reduzido em 5 mil vezes. Ou seja, reduziu 10 vezes mais do que aqui. Então eu te pergunto, quanto maior for esse número, menor é a representação. Mais reduzido está, maior a redução. Então quanto maior for esse segundo número daqui, menor é a escala. É assim que se diz. Quanto maior for esse número, maior é a redução. Ou seja, reduzir muito é a mesma coisa que resultar em um negócio muito pequeno. Isso daqui é a mesma coisa, é outra forma de você representar. Significa que esse comprimento aqui, na vida real, é 500 vezes maior. Ou seja, esse comprimento no mapa, geralmente na escala é 1 centímetro. Significa que esse 1 centímetro no mapa representa 500 centímetros na vida real. Às vezes o no mapa vem com 2 centímetros, né? 1 centímetro, 2 centímetros. Significa que 1 centímetro no mapa representa 5 mil centímetros na vida real. Ou 2 centímetros no mapa representam 10 mil centímetros na vida real. Mas na verdade nem precisa disso daqui. É a mesma coisa. É que às vezes vem uma escala com 3 números, só para você não se preocupar. Porque pode aparecer, é tudo a mesma coisa. Mas atenção, atenção, atenção aqui agora, porque pode ser uma grande pegadinha que vai cair no ENEM 2019. Escala é sempre para comprimento. Para metro, centímetro, decímetro, seja lá o que for, mas para comprimento. Não é sobre área, não é sobre volume, não é metro quadrado nem metro cúbico. Escala é para comprimento. Para uma dimensão linear, a não ser que eles especifiquem o contrário. Vou explicar para vocês como é que isso pode ser aplicado em pegadinha no ENEM. Como já caiu no ENEM 2013, já caiu no ENEM, eu acho que 2014 caiu também. No ENEM 2017 caiu, e eu tenho certeza que vai cair no ENEM 2019. Olha, eu tenho uma escala aqui de 1 para 100, significa que os comprimentos foram reduzidos em 100 vezes. E aí eu tenho comprimento, área e volume. Comprimento é metro. Área, metro quadrado. Volume, metro cúbico. Mas agora eu te pergunto, em quantas vezes o meu comprimento foi reduzido? E eu acabei de te dizer, né? Se a escala é 1 para 100, houve uma redução de 100 vezes. E a área, em quantas vezes foi reduzida? Se eu estivesse falando de um mapa, por exemplo, a área do estado do Rio de Janeiro, se eu reduzi esse mapa para caber num papel, por exemplo, a área também foi reduzida. Mas, se a escala é 1 para 100, em quantas vezes a área foi reduzida? 100 também? Não. Então, a área não é metro quadrado? Ou seja, a área foi reduzida em 100 ao quadrado vezes. Porque cada dimensão linear foi reduzida em 100 vezes. Como a área tem duas dimensões lineares, comprimento e altura, a área foi reduzida em 100 ao quadrado vezes. E se você pegou a lógica, em quantas vezes o volume foi reduzido? Digamos que eu tenha uma grande escultura, questão do Enem 2017, uma grande escultura e uma pequena miniatura na escala 1 para 100. Em quantas vezes o volume foi reduzido? O volume é metro cúbico, então o volume foi reduzido em 100 ao cubo vezes. E aí eu te pergunto, qual a única relação que ainda não caiu no Enem? Já que é o metro com metro quadrado, metro com metro cúbico, falta o quê? Metro quadrado associado com metro cúbico. Nunca caiu relação de metro quadrado com metro cúbico, área com volume. E é aí que eu coloquei no Enem direto ao ponto, justamente para você, uma questão que eu mesmo criei. Lembra que eu te falei que são 101 exercícios? São 100 do Enem, especificamente, resolvidos, comentados passo a passo. A centésima primeira questão foi uma questão que eu mesmo desenvolvi sobre a relação entre metro quadrado e metro cúbico. Um escultor que fabrica esculturas e pinta essas esculturas. Ou seja, a relação entre volume das esculturas e a área superficial delas. Se o volume multiplica por 10, o que acontece com a área? Volume é metro cúbico, a área é metro quadrado. Mas qual que é a relação com os cumprimentos? Qual que é a escala dessas esculturas? Essa questão eu estava preparando ontem à noite. Foi a última coisa que eu preparei antes de dormir. Era 11h30 da noite de uma sexta-feira. Mandei para o meu professor de matemática super ultra mega power no Instagram. Ele falou, Humberto, vai dormir, é sexta-noite. Eu falei, professor, me ajuda, faz essa questão aí, vê se é possível responder. Ele viu no dia seguinte, me mandou mensagem. Agora falou, cacetada, essa questão é difícil. Tá na Enem Direto ao Ponto, se eu não me engano, é a questão de número 12. Tá certo? Se eu não mudei a numeração, é a questão de número 12. Fechamos aqui agora a escala, razão e proporção. Vamos passar agora para o segundo assunto, que eu acho que é álgebra e aritmética. Álgebra e aritmética, na verdade, envolvem praticamente tudo da matemática. Eu coloquei com esse termo para depois começar a subdividir nos capítulos da Enem Direto ao Ponto. Coloquei um pouquinho de grandezas proporcionais. Coloquei sobre regra de 3, sobre sistema de equação. E é sobre isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora a primeira coisa sobre grandezas proporcionais. Você provavelmente já ouviu falar esse termo. Então, vamos que vamos novamente estalar os dedinhos. 3, 2, 1... Maravilhoso! Maravilhoso! Vocês estão ficando incríveis. Igualdade de frações. Você lembra o que é? Isso é uma proporção. Mas agora tem vários números aqui. Na verdade, letras não são números, mas as letras representam os números. A vezes B sobre C é igual a D ao quadrado F sobre G ao cubo. Na verdade, é tudo uma igualdade de frações. É uma proporção. Eu poderia até falar AB está para C, assim como D ao quadrado F está para G ao cubo. Poderia falar isso, porque é uma igualdade de frações. É uma proporção. Mas o que eu quero te mostrar aqui são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Que raciocínio que você tem que ter para questões de ciências da natureza e matemática? Não é só matemática dessa vez. Então, abre o ouvidão, fica de olho. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. O que você tem que pensar é, eu quero manter essa igualdade. Eu sei que essa fração é igual a essa fração. Então, eu vou manter essa igualdade de qualquer forma. Mas o que aconteceria se, por exemplo, eu multiplicasse o A por 2? Se aconteceu alguma coisa e o A multiplicou por 2. Se não acontecer nada com as outras letras, ou seja, com os outros números, essa igualdade vai se perder. Porque esse lado vai estar todo multiplicado por 2. Ou seja, não vai ser mais igual a esse lado. Aí eu te pergunto, o que tem que acontecer, por exemplo, com o F para que eu mantenha essa igualdade? Se o A multiplicou por 2, o F tem que acontecer o quê? Também multiplicar por 2, porque aí vai dobrar desse lado e vai dobrar desse lado. Ou seja, vai manter a igualdade. O que aconteceu? A e F tiveram que multiplicar por 2. Se um dobrou, o outro dobrou também. Significa que A e F são diretamente proporcionais. Ou seja, se um dobra, o outro dobra também. Esse raciocínio do diretamente proporcional vai ser importante para a regra de 3. Então, toma cuidado. Fica nesse vídeo até o fim, porque tem muita coisa ainda para a gente falar. A e F são diretamente proporcionais. Ou seja, se as duas letras estiverem em lados opostos da igualdade e os dois estiverem no numerador ou os dois estiverem no denominador, são diretamente proporcionais. Se, por exemplo, o A multiplicar por 2, o que tem que acontecer com o meu B para eu manter a igualdade? Se o B multiplicar por 2 também, esse lado vai estar vezes 4 e esse lado não. Ou seja, o B não pode multiplicar por 2. Na verdade, ele tem que dividir por 2, porque aí o vezes 2 corta com dividido por 2 e eu mantenho a igualdade. Ou seja, A e B são inversamente proporcionais. Se os dois números estiverem do mesmo lado da igualdade, os dois no numerador ou os dois no denominador, são inversamente proporcionais. Mais um. Não vou fazer todos, todos, todos. Vamos lá. Se o A multiplicar por 2, o que tem que acontecer com o C? Poxa, também tem que multiplicar por 2. Porque aí corta em cima e embaixo e mantém a igualdade. Ou seja, A e C são diretamente proporcionais. E aí eu te pergunto, se o A multiplicar por 2, vou manter esse multiplicar por 2. O que tem que acontecer com o D? Multiplicar por 2 também? Mas se multiplicar por 2, o D está ao quadrado. Então vai ficar vezes 4 desse lado daqui. Não vai manter a igualdade. Vai estar vezes 2 aqui, vezes 4 aqui. O que tem que acontecer com o D? O D tem que multiplicar por raiz de 2. Porque aí quando ele levar ao quadrado, vai dar 2. Esse lado vai estar vezes 2 e esse lado vai estar vezes 2 também. Ou seja, A e D não são diretamente proporcionais. Na verdade, o que é diretamente proporcional é A e D ao quadrado. A é diretamente proporcional a D ao quadrado. Porque se A multiplica por 2, D ao quadrado tem que multiplicar por 2. Mas para D ao quadrado multiplicar por 2, D tem que multiplicar por raiz de 2. Então ela não é diretamente proporcional a D, mas é diretamente proporcional a D ao quadrado. Mesma coisa, se C multiplicar por 5, o que tem que acontecer com G? Você sabe que se C multiplica por 5, G ao cubo tem que multiplicar por 5 também para manter a igualdade. Dividir por 5 dos dois lados. Mas o que tem que acontecer com G especificamente? G tem que multiplicar por raiz cúbica de 5. Porque aí quando elevar o cubo, vai cortar o cubo com o cubo, vai dar 5, que aí vai multiplicar dos dois lados. Ou seja, são diretamente proporcionais C e G ao cubo. C e G não são diretamente proporcionais. E aí você não poderia usar a regra de 3, nem nada dessas coisas, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Grandezas proporcionais é isso. Mas vamos agora para a segunda parte da álgebra e aritmética que eu já esqueci. É muito assunto. Ainda bem que eu tenho roteiro. Lembrei o que era. Regra de 3. E regra de 3 é um dos assuntos mais importantes de todos que você precisa para o Enem 2019. No mínimo, 10 questões dá para você fazer só com regra de 3. Só com esse raciocínio. Porque toda matemática do Enem, digamos 90%, é matemática básica. E regra de 3 resolve muito da matemática básica. Eu não vou explicar tudo da regra de 3 nesse vídeo daqui. Tem um vídeo na descrição que eu coloquei, que eu já fiz ano passado, de quase meia hora, sobre regra de 3, quando exatamente você pode usar, quando você não pode usar, como usar, contextualizando com questões do Enem. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. A qualquer momento, você pode clicar aqui, deixar no maguinho separado para depois assistir. Tem uma playlist completa só de matemática básica que eu preparei para vocês. Vai ser o vídeo que está aqui na descrição e já vai te levar para a playlist, beleza? Eu vou te explicar rapidão aqui sobre regra de 3. Você só pode usar ela quando as grandezas forem diretamente proporcionais. Ou seja, se uma dobrar, a outra dobra também. O raciocínio é o seguinte. Faz de conta que, às vezes, está escrito na questão vazão constante. Vazão constante significa o quê? Que com o passar do tempo, a quantidade de água que está saindo é constante. Ou seja, se passar uma hora, teve uma certa quantidade de água escoada. Se passar em duas horas, vai ter o dobro de água escoada. Se passar em três horas, o triplo de água escoada. Então, quando a vazão é constante, quando é um fluxo constante, ritmo constante, todas essas coisas, você vai poder usar a regra de 3. Em uma hora, aconteceu tanto. Em duas horas, aconteceu tanto. Regra de 3 só pode ser usada quando for vazão constante, ritmo constante, fluxo constante, todas essas coisas. Se ele vender 10 picolés, ganhou 20 reais. Se vender 20 picolés, vai ganhar quanto? É uma relação linear. Se eu dobrar a quantidade de picolés, dobra também a quantidade de dinheiro que eu ganho. Então, funciona nesse raciocínio. Só para grandezas diretamente proporcionais. Guarda isso na cabeça, porque é muito importante. Beleza? Vídeo de regra de 3, completíssimo, com mais detalhes, está aqui na descrição. Muita gente tem medo de funções, mas nem sabe direito o que é. Às vezes é o bicho papão da matemática. Eita, funções, difícil, função do segundo grau, o que é isso? Função não passa de uma relação entre duas variáveis. Uma em função da outra. Quer ver? Quaisquer variáveis. Pode ser tempo relacionado com o nível do reservatório, pode ser a felicidade de uma pessoa com base no tempo de vida dela, pode ser qualquer coisa, literalmente, que esteja relacionando uma com a outra. Uma em função da outra. Quer ver um exemplo? A parte gráfica é o mais importante. Quando você vai interpretar gráficos, você olha para os eixos, cada eixo representa uma variável diferente. Vamos dar uma olhada. Vamos colocar aqui, vou fazer o seguinte. Felicidade do Humberto. Felicidade do Humberto. E aqui no eixo horizontal, está horizontal? Faz conta que está. Vou colocar o número de inscritos. É isso. Como será que é a felicidade do Humberto em função do número de inscritos do canal? Será que aumenta? Será que é uma linha reta assim? Será que é uma linha reta assim? Linha reta assim? É um universo paralelo. Como será a relação entre a felicidade do Humberto e o número de inscritos? Isso vai ser uma função? Vai. Porque está uma em função da outra. Eu estou traçando uma curva que associa esses dois. Isso vai ser uma função. Vamos lá. No eixo horizontal, eu vou colocar alguns números aqui. Vai estar fora de escala, vai estar fora de proporção, mas é só para ilustrar para vocês. Oi só! Oi só! Felicidade do Humberto com base no número de inscritos. Percebe que a meta de um milhão está chegando aqui. Vamos lá. Como é que começou? O Humberto tinha um certo nível de felicidade. Não vamos colocar a unidade de medida em felicidade, que não faz sentido. Ganhou um inscrito. Caramba! Minha mãe se inscreveu no canal. Fiquei super feliz. Cinco pessoas se inscreveram no canal. Caramba, gente! Eu estou sempre associando. Olha só. Eu sempre vou olhar para o par ordenado. Olha só. Quando estava em cinco inscritos, eu tinha um certo número de felicidade, maior do que quando eu tinha zero, maior do que quando eu tinha um. Foi aumentando. Cinquenta inscritos. Eu lembro que eu mandava mensagem para cada pessoa que se inscrevia. Se inscrevia, eu ficava atualizando o canal para ver quem foi o novo inscrito. Eu ficava mandando mensagem obrigado por se inscrever. Então eu estava muito feliz. Chegou a mil inscritos. Eu cacetada, gente. Cacetada. Mas aí depois a euforia foi caindo. É lógico que você não pode ficar sempre feliz. Então, ok. Começou a estabilizar. Vamos lá com dez mil inscritos. Começou a estabilizar. Oitenta mil inscritos aumentou um pouquinho porque está chegando em cem mil. Ganhei a plaquinha de cem mil. Uhul! Deu aquela euforia total. Fiquei muito feliz. Sempre olhando para o par ordenado. Cem mil. Ganhei aquela plaquinha. maravilhosa. Depois a euforia foi caindo. Naturalmente, não é porque eu estava ficando menos feliz, mas é porque isso daqui foi um momento muito eufórico. Mas foi aqui que estava no Enem 2018. Lembra? No dia do Enem, cheguei a meio milhão de pessoas. Soprei um bolo. Fiquei super feliz. Uau! Foi lá para as alturas. Chegou aqui em seiscentos mil? Aconteceu uma coisa muito boa comigo. Você pode ver que eu devo estar com seiscentos mil, mais ou menos. Uma coisa muito boa que me deixou muito triste. Não é muito triste. Caiu assim a minha felicidade. E vocês perguntam, Humberto, o que aconteceu? Eu recebi a notícia, Humberto, vamos publicar o seu livro. Seu livro de ficção vai ser publicado. Eu tive aquela alegria inicial pensando, caramba, vou conseguir ser escritor. Vou conseguir grande sucesso. As pessoas vão se interessar pelo meu livro. Aí eu pensei, eita, meu canal é só de Enem. Fiquei muito triste. Pensei, caramba, ninguém vai se interessar. O meu livro vai ser um fracasso. Vai ser horrível. Meu Deus do céu, ninguém me ama. Meu Deus. Postei uma foto falando, vou publicar o meu livro início de janeiro. Recebi tanto apoio de vocês, mas tanto apoio de vocês, que eu fiquei super feliz de novo. Eu pensei, vai dar, vai ser sucesso esse livro. Sim. Não é porque meu canal é só de Enem que o pessoal não vai se interessar. O pessoal vai se interessar, sim. Isso daqui é quando a gente chegar no Enem em 2019. Estou dizendo para vocês, quando chegar no dia do Enem, vai chegar um milhão. Vai chegar lá em cima. Vou publicar o livro. Todo mundo vai ficar feliz e todo mundo vai ficar super alegre. Essa é a curva de felicidade do Humberto com base no número de inscritos. Pode não ser uma função do primeiro grau, do segundo grau, ou seja, de que grau for. Mas isso é uma função, sim. Pode não ter uma equação algébrica que me dê f de x é igual a x ao quadrado seno de teta, seja lá o que for. Pode não ter isso. Mas isso é uma função, sim. O importante é você sempre ler um dos eixos e ler o outro dos eixos e entender o que os eixos representam. Porque muita pegadinha do Enem, tanto em matemática, física, química, talvez biologia até, podem ter pegadinhas com base nisso daqui, o que representa cada um dos seus eixos. E o que eu quero te passar com toda essa história melancólica que ninguém liga? Interpretação de gráficos. Quando vier algum gráfico pra você, você entender o que aconteceu. Pô, no marco 600 mil teve uma queda brusca pra depois ter uma subida brusca de novo. Aconteceu alguma coisa aí. E isso o Enem pode te cobrar. Tem algumas funções que são notáveis. Função do primeiro, segundo grau, sobre função exponencial e logarítmica, que você precisa entender minimamente sobre como que são esses gráficos. Vamos dar uma olhada? Estala o dedo comigo. 3, 2, 1. Ah, moleque! Função do primeiro grau, do segundo, função exponencial, logarítmica, e função quando y e x são inversamente proporcionais. Super importante, f de x é a mesma coisa que y, é a mesma coisa. Uma variável aqui, a outra variável aqui, a e b são números normais, são constantes. O importante é que eu tenho duas variáveis, y e x, y e x. x e x é a mesma coisa, só que um está ao quadrado e o outro não, mas os dois são a mesma variável. Ou seja, a relação entre uma variável e outra variável que tem um expoente ao quadrado. Então, a relação entre uma variável e a outra variável está no expoente. Isso daqui é um número qualquer, pode ser 2 a x, 3 a x, 4 a x. Isso daqui é a função e a outra variável está dentro do logaritmo. Aqui uma das variáveis, aqui a outra variável. E aqui, na verdade, eu só vou te dar um muito raso sobre essas curvas, mas se você quiser ver mais detalhado, eu postei muitas aulas gratuitas de matemática básica na Anacademy, que é uma plataforma da Índia que me contratou para dar aula. Não pergunte, uma hora você vai se acostumar. Mas o que importa é que todas as aulas são gratuitas. O link é esse daqui que está aparecendo para vocês. Você arrasta lá para baixo porque tem muita aula. Tem quase 200 aulas que eu preparei lá, tudo gratuito para vocês. Vai aparecer um dos módulos que é Funções e Interpretação de Gráfico. Interpretação de Gráfico para o Enem. Eu mostrei detalhadamente cada uma dessas funções aqui, explicando o que é cada um dos pontos, todas as variações possíveis dessas funções. Então, se você quer ver mais detalhado, o link é esse daqui. Aqui eu vou passar super rápido, só um tipo de curva para cada uma dessas funções, mas vai ter variações com base no que sejam esses números daqui. Então, toma cuidado com isso, beleza? Função do primeiro grau é uma reta. Pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente com base no que sejam esses números. Função do segundo grau é uma parábola. Ou uma parábola assim, ou uma parábola assim, com concavidade para cima ou concavidade para baixo, com base no que sejam esses números daqui. Quer ver mais detalhado? Vai lá no One Academy. Função exponencial é assim, é aquele crescimento exponencial. E dependendo do que seja esse A daqui e o que esteja acompanhando o X, a função exponencial vai variar mais ou menos o formato, mas o crescimento exponencial é essa ideia. Beleza? Log de X, assim. Já teve uma função de log de X em um dos últimos Enem, acho que foi do Enem em 2015 e 2016, foi uma das mais difíceis de todas. Acho difícil cair de novo, mas esse é mais ou menos o formato. Ela nunca para de crescer, ela só demora muito mais para crescer. Mas ela nunca chega exatamente nesse eixo Y. Ela sempre vai tangenciando, tangenciando, mas esse eixo Y é como se fosse a assíntota. Nunca cruza exatamente. Mas ela nunca para de crescer. Só vai demorando mais e mais e mais, mas sim, função logarítmica tende ao infinito. Beleza? Só demora mais. E o logaritmo é o inverso do exponencial. Então, na verdade, essa função daqui e essa função daqui são espelhadas. Função exponencial, função logarítmica, é só uma curiosidadezinha, você não precisa decorar isso. Mas uma é o inverso da outra. E essa daqui é a mais diferente de todas, que vai me dar um ramo de hipérbole. Quando as duas grandezas são inversamente proporcionais, o formato da curva é esse. Hipérbole. Isso daqui é uma assíntota, outra assíntota, outra assíntota e outra assíntota. Nunca vai cruzar aqui e aqui, ou aqui e aqui. E vamos agora para o próximo assunto, que é probabilidade estatística. Primeira coisa, eu poderia ter colocado também análise combinatória nesse vídeo, mas aí ficaria longo demais, o vídeo já está ficando longo demais, eu não quero me prolongar muito. Então, análise combinatória, eu pretendo fazer um vídeo separado sobre isso, que vai sair um pouco mais perto do Enem, que o mais importante de tudo, você tem que estar inscrito, tem que ter a notificação ativada, porque é por aí que você vai receber eles. Para não perder vídeos de análise combinatória, combinação com repetição, combinação sem repetição, arranjo, permutação, permutação circular, todas essas coisas, quando usar cada um, é muito importante e com certeza vai cair no Enem 2019. Não vou colocar combinatória nesse vídeo, vou começar já com estatística, média, mediana e moda. Vamos lá. Eu estou começando a ficar com medo de que esse vídeo já esteja um pouquinho longo demais, só que enfim, mesmo que seja mais de uma hora, sei lá, você está estudando para o Enem, é importante, pode ver de pouquinho em pouquinho. Enfim, média, vamos começar com média na estatística. Tem a média simples, média aritmética e média ponderada. Média aritmética é aquela simplesmente em que você soma todos os termos e me divide pelo número de termos. Média ponderada é aquilo que você já está acostumado a calcular os pesos dos termos. Ou seja, eu coloquei aqui como se eu tivesse tirado algumas notas nas provas do Enem. Mil é o milzão que todo mundo vai tirar na nossa querida redação. Oitocentos, não, vamos colocar novecentos e noventa em matemática. Novecentos e noventa é o que todo mundo vai tirar em matemática. A setecentos e noventa é a nota padrão de linguagens. Isso daqui, se a faculdade não tiver peso das matérias, você simplesmente vai calcular a sua média aritmética. Soma os três e depois divide por três. Normal, média aritmética. Média ponderada, você soma mais de uma vez cada um dos termos com base nos pesos. É como se matemática tivesse peso três. Então você soma novecentos e noventa mais novecentos e noventa mais novecentos e noventa mais setecentos e cinquenta mais setecentos e cinquenta mais mil, mais mil, mais mil, mais mil, mais mil, mais mil. E divide pelo número total de termos. Mas como você somou mais de uma vez cada um, você vai somar isso e dividir por... pelo número total de termos. Três mais dois, cinco, dividir por dez. Ou seja, média ponderada, você só coloca pesos. Três vezes novecentos e noventa mais dois vezes setecentos e cinquenta mais cinco vezes mil, dividido por três mais dois, mais cinco. É a mesma coisa, só que um tem peso e o outro não. E eu só errei duas questões de matemática no ano de 2018. Só duas. Uma foi a dos bombeiros. E tudo bem errar a questão dos bombeiros, porque ela foi muito difícil. A outra questão foi de média ponderada. Porque a minha cabeça estava muito doida, não sei o que aconteceu, e eu não percebi que era pra ser média ponderada, apesar de estar bem óbvio que era. Na questão, eu fiz média aritmética, quando estava claro que era fazer média ponderada. Eu calculei uma resposta, marquei, achei que eu estava arrasando, que eu acertei a questão fácil, que é importante acertar. Errei. Justamente essa. Só duas questões do Enem 2018. E, vergonhosamente, foi uma de média ponderada. Eu vou postar esse vídeo, se eu não me engano, é na semana que vem, as questões de matemática que eu errei no Enem 2018. E eu estou postando sobre todas as áreas do conhecimento. As que eu errei em matemática, natureza, humanas e linguagens. Também estou postando vídeo das questões mais fáceis e mais difíceis de cada uma. Então, realmente tem muito vídeo sobre questões e resolução ainda vindo por aí. Errei essa de média ponderada, apesar de ser muito simples, estatística, e isso baixou muito a minha nota de matemática. Baixou, sim. Eu tirei 960... 960,1 em matemática. Isso daqui foi uma nota baixa comparado com a nota que eu poderia ter tirado se eu acertasse essa de média ponderada. Eu conheço um cara que errou exatamente a mesma questão que eu e acertou essa de média ponderada. Ele ficou com 987, alguma coisa. Quase 30 pontos de diferença por causa de uma questãozinha. Se você errar uma questão fácil, é ruim. A TRI prejudica muito você. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos para você não cometer os mesmos erros que eu cometi nas questões de matemática, natureza, humanas e linguagens. Média e aritmética ponderada é isso. Moda e mediana é super simples. Olha aqui, eu tenho um gráfico. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Digamos, do primeiro semestre de um ano qualquer. E aqui é... Seja lá qualquer coisa. Não importa muito. O que importa são os valores. No Rio de Janeiro eu tinha 100 alguma coisa, tá? 100 flores na Pindaíba da Piracicaba. Em Pindaíba da Piracicaba, em janeiro, teve 100 flores. Em fevereiro, teve 120 flores. Em março, caiu o Pindaíba da Piracicaba. Alguém foi lá e colheu as flores. Em abril, ninguém resolveu plantar flor nova. Continuou com 80. Em maio, um doido foi lá e resolveu colocar de volta as flores que ele tinha colhido. E em junho, permaneceu-se 120. Em Pindaíba da Piracicaba. Linda Pindaíba com 120 flores. Cidade pequena, Pindaíba. Nem sei se existe. Enfim, qual que é a moda disso daqui? A moda é um doido arranca-flor. Não. A moda é com base nos números que aparecem. É o número que mais aparece desse rol daqui. 120 é o que mais se repete. Então, a moda é 120. Mediana é um termo do meio, quando você coloca em ordem crescente ou em ordem decrescente. Coloque em ordem crescente ou decrescente esses números. 80, 80, 100, 120, 120, 120. É o termo do meio. Mas, se você for olhar bem, o termo do meio está aqui. Era para estar entre 100 e 120. Para ter 3 de um lado e 3 do outro. Sempre que tiver um número par de termos, você não vai ter um termo do meio. Você vai ter a média aritmética entre os dois termos do meio. Caneta vermelha para mostrar para vocês que a mediana é a média entre os dois termos do meio. Então, a mediana de flores na cidade de Pindaíba da Piracicaba é 110. Apesar de não ter 110 no nosso gráfico, em Pindaíba da Piracicaba, você pode dizer que a mediana foi, sim, 110. Quando você tiver um número muito grande de termos, por exemplo, 200, como que você vai achar o termo do meio? Você não precisa decorar a fórmula. A minha sugestão é... Faz de conta que são só 6 ou só 4 e percebe o seguinte. Pô, se em 6 o meu termo é exatamente o termo 3,5, digamos assim, esse é o terceiro termo, esse é o quarto termo. Então, é a média entre o terceiro e o quarto. Se em 6 é justamente a média desses dois, em 200 vai ser a média de quais? Do centésimo e o centésimo primeiro. Porque se tiver 6 termos, olha só, você pega a média do terceiro, que é exatamente a metade de 6, e do quarto, que é o logo em seguida. Então, se for em 200, você vai pegar a média do centésimo com o logo em seguida dele, centésimo primeiro. Não precisa ficar decorando fórmula. Sempre que tiver um número muito grande de coisas, a minha sugestão para você é... Faz de conta que é pequenininho. Pequenininho. A pessoa diz que eu tenho problema de dicção. Pequenininho, tá? E aí, depois, extrapola para o total. Se você sempre usar esse raciocínio, não precisa se preocupar em ficar decorando um monte de fórmula. De mediana, média e tudo mais. Vê o pequenininho. Pequenininho. Nininho. E extrapola para o total. Agora, probabilidade. Probabilidade é simplesmente a quantidade de eventos de interesse dividido pela quantidade de eventos total. Faz de conta que eu estou jogando um dado. Dado tem 6 lados. Qual que é a probabilidade de eu tirar um número maior do que 3? Quais são os números maiores do que 3 no dado? 4, 5 e 6. Ou seja, eu tenho 3 números aqui. Qual que é o número total de números do dado? 6. Então, qual que é a probabilidade de eu tirar um número maior do que 3 no dado? O número de eventos de interesse dividido pelo número de eventos total. 3 de 6 ou 1 sobre 2. Lembra que isso é uma fração. É uma divisão. Ou seja, 0,5. Ou seja, 50%. Porque o porcento é a mesma coisa que sobre 100. 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 meio, que é a mesma coisa que 3 sextos, etc, etc, etc. 50% de probabilidade. Probabilidade de tirar um número maior do que 3. Ela sempre vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 100. Não tem 101% de chance de algo acontecer. O máximo é 100%. E não tem menos do que 0% de chance de acontecer. É 0% o mínimo, 100% o máximo. E aí eu te pergunto. Um evento, digamos, Humberto conseguir 1 milhão de inscritos até o Enem 2019. Ou o Humberto consegue 1 milhão de inscritos até o Enem 2019. Ou ele não consegue. São complementares, não são? Se eu somar a probabilidade de algo acontecer com a probabilidade de algo não acontecer, dá 100%. Porque um é complementar com o outro. Mas aí vamos para a questão clássica, para os exemplos clássicos em que tem um dado e uma moeda. Esquece a moeda por enquanto e vamos olhar para o dado. Qual a probabilidade de eu tirar 1 ou tirar 5? 1 ou 5. Quando eu tenho ou, eu somo as probabilidades. Então a probabilidade de tirar 1 ou tirar 5 é a probabilidade de tirar 1 mais a probabilidade de tirar 5. Qual que é a chance de tirar 1? É 1 do total. Um evento de interesse sobre o total. Mais a chance de tirar 5, que é outro número 1 do total. Ou seja, a chance é 2 sextos ou 1 terço, que é mais ou menos 33% se eu fizer essa divisão aqui. Ok? A chance de tirar 1 ou outro, você soma as probabilidades. A chance de tirar 1 e outro, você multiplica as probabilidades. E agora sim eu vou inserir a moeda no meio. Qual a chance de eu jogar o dado e tirar um número maior do que 2 e tirar a cara na moeda? Um número maior do que 2 é 3, 4, 5, 6. Ou seja, são 4 eventos de interesse de um total de 6. 4 sextos e conseguir cara na moeda. Eu quero que seja isso e cara na moeda. Quando fala e, é a mesma coisa que vezes. Cara na moeda, eu só tenho duas chances, 50%. 1 de 2. Então a chance de isso acontecer e isso acontecer, você multiplica. A multiplicação de frações dá 2 sextos, que dá 1 terço de probabilidade. Mas agora eu vou te apresentar um negócio que, se você ainda não deu like no vídeo, é agora que você vai dar esse like, porque é a grande pegadinha da probabilidade. Pouca gente fala sobre esse assunto. Se você ainda está animado a esse ponto do vídeo, abre super o ouvidão, porque isso daqui pode garantir seu diferencial entre a sua aprovação ou não. Então toma cuidado. Qual a probabilidade de eu tirar um número maior do que 2 ou cara? Qual a probabilidade de um número maior do que 2 ou cara? E por quê? Cadê a pegadinha, Humberto? Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Aqui, eu estou fazendo até devagar porque vocês estão interessados. Então assim, qual será a probabilidade? Um número maior do que 2 a gente já viu, 4 sextos. Ou cara. Cara é 1 meio. Ou. Eu acabei de te dizer que você soma, não é? Mas se eu somar isso daqui, eu vou encontrar o quê? Igualdade de frações, faz o MMC, vai dar 3 sextos. Se eu somar isso daqui, vai dar 7 sextos. Mas 7 dividido por 6 é maior do que 100%. Como assim, Humberto? A probabilidade de algo ou algo, você não tinha acabado de dizer que era simplesmente somar as probabilidades? Hum. Nem sempre. Nem sempre. Os eventos precisam ser excludentes. Não pode haver interseção entre os dois eventos. Se tiver interseção, você não pode mais usar essa lógica do E mais O. Eu vou explicar pra vocês quais são todas as possibilidades de eu tirar dado e moeda. Vou fazer aqui do lado. Dado pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a moeda pode ser cara ou coroa. Cara eu coloquei com C, coroa eu coloquei com X. Qual a probabilidade de isso acontecer ou isso acontecer? E repara que tem interseção. Pode acontecer uma coisa e outra também. O dado ser um número maior do que 2 e a moeda ser cara. O dado ser um número maior do que 2 e a moeda ser cara. Percebe que isso daqui é interseção entre as duas coisas. Ou o dado ser um número maior do que 2. Maior do que 2 encontrei isso daqui também. Ou foi cara. Mas tem essa interseção. Essa interseção é o que estraga tudo. Porque a chance de dar isso ou isso é todas essas possibilidades. Porque aqui deu cara. Então eu considero todas. Porque eu quero um ou outro. Ou então um número maior do que 2. Ou seja, são esses eventos aqui que funcionam. Esse e esse não. Porque não deu nem um número maior do que 2. Nem cara. Deu 1 e coroa, 2 e coroa. Esses daqui estão fora. Todo o resto entra. Mas percebe que teve essa interseção daqui entre as duas coisas? E quando mete interseção no meio de todas essas probabilidades, estraga tudo. Vou te mostrar num exemplo de problema de conjunto como essa lógica do E e do O nem sempre funciona. Só vai funcionar, por exemplo, naquela questão das bolas dentro da caixa que caiu no Enem 2018. Foi uma das mais difíceis de todas. Porque ou ele tira uma bola preta ou não tira uma bola preta. Não tem interseção aí. Ou ele tira uma ou tira outra. Certo? Então aí, quando ele tirava, por exemplo, uma bola vermelha. Vou pegar uma bola preta aqui. Ou uma bola preta. Ou acontecia uma coisa ou acontecia outra. Não dava pra pegar uma bola vermelha e preta. Certo? Não tinha interseção nesse caso daqui. Então pra você calcular as probabilidades, era a probabilidade dessa ou a probabilidade dessa. Aí sim você fazia sentido você somar, entendendo a probabilidade de cada um dos dois casos. Mas nesse aqui, existe a chance de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você não pode simplesmente somar as probabilidades. Se liga no exemplo de problema de conjunto. Adivinha quem gravou todo o assunto e não tava gravando a câmera? Ô Humberto, maravilhoso. Vou ensinar de novo, né? Vou ensinar de novo. Apaga tudo isso daqui. Vamos colocar de novo. Porque aí eu até faço mais organizado. Porque, pelo amor de Deus, que vergonha. Não, Humberto. Valeu. Vamos lá. Enfim, de novo. Em uma belíssima e maravilhosa escola, eu tenho alunos que falam inglês, alunos que falam italiano, e alunos aqui, esses quatro, que não falam nenhum no outro. Nenhum, nem outro. Só falam português mesmo. Com a ilustração do problema de conjuntos, fica mais lógico isso. Porque é o seguinte. Quantos alunos falam inglês? É todo esse conjunto daqui. Ou seja, são 11 alunos que falam inglês. E quantos alunos falam italiano? É todo esse conjunto do italiano. 13 falam italiano. Mas a união desses dois conjuntos não é 11 mais 13, 24. Não é. 8 mais 3 mais 10 dá 11, dá 21. Por que que eu tenho só 21 alunos que falam inglês ou italiano, mas aqui parece que eu tenho 24? Porque tem interseção. E quando tem interseção, aí começa a desvirtuar toda essa ideia da multiplicação, da soma. E eu vou explicar por quê. Vamos aos passos. Vamos aos pouquinhos. Qual que é a probabilidade de eu pegando um aluno ao acaso aqui, ele falar inglês? E é pegando, tá? No sentido de selecionando. Não é pegando assim, não. Qual a probabilidade de eu pegando um aluno ao acaso, ele falar inglês? Eventos de interesse. 8 mais 3, 11. Dividido pelo total de alunos. Que dá 25. 11 sobre 25. Se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, eu vou colocar o denominador igual a 100. E igual a 100 é a mesma coisa que por cento. Então, 44 sobre 100. Essa é a probabilidade de eu pegar um aluno ao acaso e ele falar inglês. Qual que é a probabilidade de eu pegar um aluno ao acaso e ele falar italiano? 3 mais 10. 13 sobre 25. 13 sobre 25. Multiplica por 4 em cima e embaixo. Eu vou achar 52 sobre 100. Que é igual a 52%. Show de bola. Essa é a probabilidade de um aluno falar inglês. Essa é a probabilidade de um aluno falar italiano. Mas qual que é a probabilidade de eu pegar um aluno ao acaso, ele falar inglês e italiano? Tá pegando o aluno, tá pegando o aluno, ela fala, Oh my God! Mamma mia! Né? Qual que é a chance? É a interseção dos dois. Então é 3 sobre 25, multiplica por 4 em cima e embaixo, dá 12%. 12% é diferente de 44% vezes 52%. Tenta fazer na sua calculadora pra você ver. Não vai dar a mesma coisa. E qual a probabilidade de pegar um aluno ao acaso e ele falar inglês ou italiano? Você não vai somar esse com esse. Se eu somar esse com esse, eu vou achar, olha só, 11 mais 13, eu iria achar 24. Porque eu iria somar o número de alunos que falam inglês. 11 mais o número de alunos que falam italiano. 13. Eu iria somar os dois, eu iria achar 24. Mas eu estaria contando o aluno duas vezes, porque tem interseção. Então não é só somar os dois. Por isso que vem a probabilidade de algo ou algo acontecerem, a soma é quando os conjuntos não têm interseção. Porque aí sim, a união dos dois conjuntos é a soma dos dois conjuntos. Mas quando tem interseção, você não pode fazer isso. Você tem que saber exatamente quantos alunos tem nesse conjunto daqui. E aí você tem que descontar uma vez a interseção. Aí sim, 8 mais 3 mais 10 dá 21. Qual a probabilidade de pegando um aluno ao acaso ele falar inglês ou italiano? 21 sobre 25, que dá, multiplica por 4, 84%. Outra forma de você calcular a chance de você pegar um aluno ao acaso ele falar inglês ou italiano é calcular o complementar disso. Lembra, chance de falar inglês ou italiano mais a chance de não falar inglês ou italiano são complementares, certo? Logo, a chance de falar inglês ou italiano é 100% o total menos a chance de não falar inglês ou italiano. E quantos alunos aqui não falam inglês ou italiano? Essa galerinha de fora aqui, 4 de 25. Ou seja, menos 4 de 25. 100% menos 16% é igual a 84%, que é exatamente o que a gente tinha descoberto. Aqui? Gente do céu, eu estou aqui há mais de uma hora tentando entender um negócio que eu expliquei aqui na aula porque não fazia o menor sentido dentro da minha cabeça. Deixa eu mostrar pra vocês. Durante a aula, durante a explicação eu percebi que eu... Véi, é um negócio que não faz o menor sentido. Olha só, aqui tá o meu raciocínio tentando entender por quê. Lembra que no primeiro exemplo que eu dei da moeda e com dado deu certo sim apesar de ter uma interseção deu certo a probabilidade de um número maior do que 2 e cara a multiplicação. Mas por que que deu certo? Porque em tese teria interseção. Tendo interseção não poderia usar essa lógica de que E você faz multiplicação. Porque eu mostrei que o O não deu certo a soma. Mas por que que o E deu certo a multiplicação? eu estava aqui tentando entender e eu entendi. Nossa, depois dessa se você não der o seu like nesse vídeo é porque você é uma pessoa de um coração muito frio porque eu tô aqui deitado há uma hora tentando descobrir isso. Enfim, no primeiro caso a gente tá falando de eventos independentes. Eu tô jogando dado, eu tô jogando a moeda, mas não existe a possibilidade de ter duas combinações iguais. Ou eu tenho um cara, dois cara, três cara, quatro cara, cinco cara, seis cara, ou um coroa, dois coroas, três coroas, quatro coroas, cinco coroas, seis coroas. Só tenho essas doze possibilidades. Só tenho essas doze possibilidades. Então a chance de dar algo e algo, ou seja, um número maior do que dois e cara, é esse, esse, esse e esse, que é justamente quatro sobre doze. que é igual a um terço que é o que a gente tinha descoberto ali. No caso do exercício dos alunos do inglês e do italiano, não são eventos independentes. O mesmo aluno pode falar inglês e italiano. Então, a quantidade de alunos é diferente da multiplicação de alunos que falam inglês pela quantidade de alunos que falam italiano. Aqui em cima, a gente fez o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar a quantidade de números que pode dar no dado pela quantidade de resultados que pode dar na moeda. Seis vezes dois, doze. Aqui, em problema de conjunto, não é assim que funciona. Em problema de conjunto, você não vai multiplicar onze vezes treze e achar cento e quarenta e três. Não são cento e quarenta e três possibilidades. Essas possibilidades se repetem. Eu tenho oito alunos que falam inglês e sem italiano, inglês e sem italiano, inglês e sem italiano. Eu tenho oito alunos que se repetem aqui, tenho dez alunos que se repetem aqui, exatamente as mesmas características, que fala italiano e não fala inglês. Então, não fala nada e italiano. Nada e italiano. Nada e italiano. Tenho dez alunos que se repetem aqui, oito que se repetem aqui, três que se repetem aqui dentro e quatro que se repetem aqui fora. Ou seja, os eventos aqui não estão acontecendo só um de cada, como no caso do princípio fundamental da contagem dos eventos independentes. São exercícios mais ou menos parecidos. No caso do programa de conjunto, não são eventos independentes. É o mesmo aluno que pode falar duas coisas. No caso de jogar um dado depois de jogar uma moeda, são eventos independentes. Você pode aplicar o princípio fundamental da contagem. Caso os eventos fossem completamente excludentes, ou algo acontece, ou algo acontece, aí sim você poderia somar, como é o exemplo do caso do exercício das bolas, que ou você tirava uma bola preta ou tirava uma bola branca. Não dá pra acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, né? São eventos de interesse completamente excludentes. Aí você poderia somar as probabilidades de um e de outro, aí você soma, porque seria o ou normalmente. Caso tenha essa interseção daqui, tem que tomar cuidado, mas se são eventos independentes, não é o mesmo aluno falando idiomas diferentes, aí você pode multiplicar assim aqui em cima, aqui no caso, não. Nossa Senhora, Nossa Senhora, eu cansei. Nossa Senhora. Uau!